Bom, vou aproveitar que eu estou aqui em Armin, estou com a chave, para mostrar onde eu uso a chave nesse mapa. Eu estou na parte de trás do quartel, o bunker é para lá, aqui está o trem, aqui está o galpão de espelhado. Aonde você usa a chave? Você vai entrar, aqui está aquelas garagemzinhas, onde ali faz isso, e aqui tem essa casinha verde aqui. Mata um cachorro. O que acontece? Vendo essa casinha, tem essa gravezinha aqui. Um clique para abrir, um clique para te tracar, um clique para abrir. Estamos aqui em uma espécie de sala de depósito. Eu vou te dar azar, mas se tem nada, vou te dar uma buzinha que não vai me desistar. Resumo isso. Estou trabalhando qualquer coisa para facilitar. Ah! Eu vou mostrar um pouco de gente. Vai lá! Vamos! E aí e aí e aí e aí e aqui a casa e aí e aí